Bom dia, gente. Bom, são seis da manhã e a prima está tomando banho. Eu estou separando as minhas coisas para levar para essa sexta-feira. E a nossa nossa prima vai se encontrar com a gente mais sete horas para a gente tomar café e prontinho. Gente, está frio aqui em São Paulo e eu estou com muito, muito sol. Mas a empolgação, né, que hoje é o meu dia de cocô. Então eu vejo vocês daqui a pouco. Bom, agora estamos prontos. Só estamos esperando a Lu terminar o café dela e para a gente partir. E a Mari, eu estou de Capitão América, né, e a Mari está de Batman. Está linda, de Batman. Mari, a gente está no painel. Vai começar com o Star Trek. Você não queria aparecer, agora quer, né? E a luz está rosa, por isso que eu estou bem rosa. Sim, ele pegou a mochila da minha prima para fazer essa filmagem e ele ainda pediu para eu tirar foto. Fala, galera. Tudo bom com vocês? Bom, esse é o vídeo da CCCSP de sexta-feira. Bom, esse ano eu fui na sexta, no sábado. Vocês vão ver o vídeo do sábado. Mas esse ano estava muito grande o evento, então deu para ver algumas coisas. Algumas coisas eu não consegui ver. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto